Oi, mais um vídeo aqui no canal. Aqui é a Bárbara. Pedro. E hoje nós vamos fazer um passeio ali por Aveiro. Por quê? A árvore acendeu, então tá tendo um monte de coisinhas de Natal, feira, decoração, acho que tem até o Papai Noel. Então a gente vai passar lá pra conferir. E aí a gente vai ver se a gente faz mais algumas coisinhas, passei em algumas lojas. Quero ver um casaco com o Pedro, porque tá fazendo muito frio, gente. Hoje a temperatura tá 6 graus, com a sensação térmica de 4. Então sim, tá muito frio. As meninas encapotadas lá atrás, ó. Fala, oi. Oi. Até que eu tava doendo aqui, até que eu tava bem na minha garganta o gíper. É, então. A gente tá assim, ó, mega gasolhado, tá vendo? Com segunda pele, casaco, meia calça. Porque assim, tá fazendo muito frio. E é que venta demais, então a sensação térmica é sempre menor do que tá. Então, é isso, gente. Vou mostrando o caminho pra vocês, mas vai ser bem gostoso o passeio hoje natalino. Animadas, meninas? Sim! Ótimo, então bora. Isso porque nem acendeu, mas já tá tão lindo. Olha a água! Aqui dá pra você segurar as estradas, olha ali. É, aqui é a parte do hotel, ó. Esse aqui é um hotel. Vamos lá pra pontezinha. Vamos lá pra pontezinha. Ali o hotel, ali é uma fábrica de cerâmica. A árvore não acendeu aí, linda. Ó, está lindo o dia. Já já deve acender, porque... Esses dias tá escurecendo super cedo. Não são nem cinco horas e olha como que tá o tempo. A gente vai ali pegar um chocolate quente. Porque as meninas querem brincar ali no parquinho um pouquinho. A gente já vai passar lá. Vamos lá, amolecer. Esses apartamentos aqui são lindos, né, amor? Nossa, olha. E aí tá construindo um ali também, não, amor? É tipo a pegada de matosinhos aqui, que são esses prédios baixinhos. Aqui tem uma praça que tem parquia e um monte de coisa. Só que vai de frente pro mar, né? Arruma o gorro, Lulu. Puxa o gorro. Já deve acender a árvore. Não dá? Vamos esperar na fila pra falar que o papai não é, ó, meninas. Ó, agora é a chance de pedir tudo pra ele, hein? Ó, Lulu, presta atenção aqui na mamãe. Agora é a hora de pedir tudo que é pra pedir pra ele, tá? Não pode esquecer nada. Então já pede tudo o que der, ok? Combinado, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Lulu. Ai, que linda. Ai, cara, eu não tenho medo do pai na tola ainda, velho. Não tem. O pai na tola também é amigo dos meninos, não é? O que é importante é que se portem muito bem. Sim. Às vezes, não é? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Olha que linda menina, olha isso tão linda. Agora aproveita pra pedir pro papai noel. Eu quero uma lojinha e uma boneca que tem lá. Uma lojinha? E uma boneca com um nascinho? Ah, velho, e tu? Eu quero aquela boneca que veio com água e eu quero uma cozinha branca que veio com uma boneca. Ah, mas você tem que se portar bem, tá bem? É claro, eu não sei se vou conseguir arranjar tudo, mas alguma coisa eu vou arranjarem. Sabe, cá meninos pedem muita coisa, muita coisa. E o pai na tola tem muitos, muitos meninos pra dar prendas. E não pode ter sido só tudo pra vocês. Tem que ser pelo menos uma prenda pra cada um. Sabe, o pai na tola tem uma fábrica de brinquedos na Alazónia? Mas é que já trabalharam oito dias, os dois doentes. O pai tá fazendo uma fábrica de carro. Tem, foi uma fábrica de carro, fico de comprar um grande. Eu quero um carinho de brinquedos. Ah, se você tem, tá bem? Com a primeira setunha toda, tá bem? Tá. Olha como tá lindo aqui o caminho. A gente saiu ali do parquinho que as meninas estavam brincando. Começou a chover. Agora a gente tá correndo ali pro lugar que é mais cobertinho. Aqui é o mercado. O mercado é o municipal, ó. Tem uns restaurantes, tem coisinha pra comprar. Uma graça. Agora a gente vai ali pra região do shopping. Pra ver um casaco aqui pra essa pessoa. Nossa, tá lindo o choco. Tchau, tchau. Acabei de passar aqui na Stradivirus Vim comprar um gorrinho Que eu tava precisando, não tinha nenhum Tá muito, muito frio Agora estamos voltando pro carro Passeamos no shopping E gente, olha que lindo Que tá ali a ponte com a árvore acesa A ria aqui, né? Que é esse canal que passam os moliceiros O hotel ali iluminado Nossa, gente, fica muito lindo Muito lindo E aí 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 Sentamos aqui num lugar estratégico Pra as meninas brincarem lá Manu escolheu Batatinha, linguiçinha Banana Eu tô aqui no japa Já comi um pouco Vou pegar mais depois E agora vem a Luísa Olha o pratinho dela Meu Deus E eu coloquei um pouquinho Coloca mais Tomatinho Linguiçinha Nossa, papai vai comer com você, né Luísa? A papai vai comer na ovelha agora Você é gorducha Você é gorducha Meu Deus do céu Ó, esses aqui foram os escolhidos Peguei aqui, ó Hot roll Tempura de camarão Esse aqui é de gergelim com salmão Esse aqui é sashimi flambadinho E esse aqui com ovas E salmão Uma delícia Como que tá aí, amor? Muito bom? E você, Manuela? A Manuela já tá Já não tá aguentando mais, né filha? Mas ó, você comeu bem Tá indo bem E você, Lulu? Lulu tá no suco, né Lulu? Sim Lulu, obviamente que não vai comer tudo isso, né filha? É E qual que vai ser o próximo agora? E esse aqui metade, ó E o papai? Qual que vai ser o próximo agora? Só ovo O ovinho? Sim Tá Estão comendo, hein? Ô gente, o bom daqui É que tipo É all you can eat, sabe? Então tudo que você quiser Você pega quantas vezes você quiser E você só paga 15 euros, entendeu? E aí a bebida é a parte Mas todas aquelas sobremesas que você viram Todas aquelas opções de pratos quentes A Luísa Pratos quentes, pratos frios Tudo tá incluso, entendeu? Então vale super a pena Bom gente, agora vamos chegar Gente, tá muito frio lá fora E tá chovendo Muito, 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 muito Mas ó, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês Ó, dá uma olhada Esse restaurante vale super a pena, ó Porque o buffet sai 15,95 Então aí você come tudo que você quiser à vontade Esse meio buffet Esse meio buffet é pra Manu Que é criança, né? Ela já tem 7 anos Ela já paga a metade O fino é a cerveja Saiu por R$1,60 Coca-Cola Um suco e uma água Daí tudo, ó Pra 4 pessoas Saiu R$49,10 Pra comer, assim À vontade Então acho que é um lugar que super vale a pena Oi, pessoal Tá aqui Fala aqui, ó Oi Oi Fala aqui Oi, pessoal Você comeu bem hoje? Sim Comeu tudo? Sim Parabéns, então E aí hoje a gente foi lá na Finac E a gente comprou esse jogo aqui Olha que legal É tipo um tabuleiro Com 50 jogos possíveis Vamos dar uma olhada Aqui tá escrito Ludo, glória, dama, xadrez, gamão, escada, soletária, cartas e muito mais E aí vem tipo 50 jogos aqui dentro Super legal A gente que sempre gostou de jogar jogo de tabuleiro, né? A gente acabou deixando tudo lá no Brasil Ai, que legal Tem várias opções de jogos Pessoal Tem, ó Tem esse aqui, ó Esse aqui é tipo Jogo de Esse deve ser da escada É Ó E, ó Pessoal Também tem esse aqui Olha que legal esse aqui, filha Também tem esse aqui, ó Deixa eu ver Ai, tem Ai, ó Deixa a mamãe ver Ai, tem esses Ó, gamão Ai, tem Do outro lado, damas e xadrez E aqui vem todas as pecinhas E aí dá pra jogar 50 jogos, gente Achei super legal Acho que o custo-beneficio é ótimo Ai, tem O que que tem aí dentro? Essas são cartas, ó Guarda aqui dentro Pra gente fazer as nossas noites de jogos Principalmente no Natal, que a gente gosta de fazer Pronto E também no dia que não é Natal, né? No dia que não é Natal Deixa eu ver Você gostou? Sim Então, deixa eu guardar Olha que legal E aí vem as pecinhas, por exemplo Os dados pra jogar os jogos De ludo Escada Ó É, xadrez Aqui dama Carta pra jogar também Jogo com carta Então assim, dá pra jogar bastante jogo aqui A gente deixou todos os nossos no Brasil Então a gente ficou sem nada Os tabuleiros Bem bacana também Esse aqui, ó Tipo o jogo da vida Essas coisas assim, ó De jogo de tabuleiro Que dá pra jogar com criança Ó O ludo E esse aqui Nossa, esse aqui eu não conheço Mas aí É, filha Mas aí o bom é que vem aqui Todas as regras dos jogos, ó Dos jogos, tá vendo? Aí depois eles ensinam Se a gente tiver alguma dúvida Então depois Eu vejo como que joga esse jogo Aquele tabuleiro Que eu não Acho que eu nunca joguei Bom, gente Então foi esse o dia de hoje Espero que vocês tenham gostado De participar um pouquinho Do nosso domingo Agora são oito e meia Eu vou fazer as meninas dormirem E já já também a gente vai Porque amanhã Todo mundo acorda cedo, né? Aula Trabalho Enfim Todo mundo tem Uma rotina pra acordar cedo Então a gente não gosta De dormir muito, muito tarde Não deixe de acompanhar aqui também Os outros vídeos Tem vários vídeos legais aqui Que eu mostro Algumas coisas aqui também De Aveiro De Porto É um vídeo falando sobre trabalho As expectativas Enfim Mostrando o preço de várias coisas De carro, mercado Então se você tem interesse E quer vir morar aqui em Portugal Ou se você quer vir passear Enfim E quiser saber um pouquinho mais Aqui sobre o país Não deixa de seguir aqui no canal Tá bom? Um beijo Até a próxima Vai Um beijo Um beijo Até a próxima